Isso são os trabalhos mais bem aperfeiçoados que a comunidade tem que fazer em sua propriedade. Quem acredita se alegra e quem desfaz repende. O que estamos fazendo aqui é em busca de vida, é em busca da água. Que nenhum ser humano, nenhum ser verde em cima da terra, nem as aves subvinham sem água. Estava ali em nós. Então quem acredita tem, quem não acredita chora. Isso que a natureza precisa de nós e nós precisamos dela. Nós temos que zelar dela que a primeira mãe que nós possuiu na vida foi que nos deu pão. Para nossos pais criarem nós e nós criarem nossos filhos. Sem ela nós não somos ninguém.